Uma ambulância ficou presa no buraco após o asfalto ceder ontem na Vila Tibério, em Ribeirão. Segundo testemunhas, no local havia um pequeno buraco, sem nenhuma sinalização. Pessoas que passavam pela rua Luiz da Cunha ajudaram a retirar o veículo. Em nota, a Prefeitura informou que atenderá a demanda por meio dos serviços de atendimento da Operação Tapa Buracos, mas não informou quando.